E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre. Hoje eu venho falar sobre placas de vídeo do AliExpress, temas variados, mas eu acho que todos eles importam bastante. Então, condensei nesse mesmo vídeo, lembrando que o 11 do 11 está chegando, vai começar a partir do dia 1 e vai até o dia 11, é um pouco diferente esse ano. Para quem não sabe, é um dos maiores eventos do AliExpress, haverão muitos cupons, haverão ali promoções específicas de produtos e, é claro, você vai acompanhar todas essas promoções aqui no meu canal, no Telegram e agora também no Discord. Vou deixar para vocês todos os links úteis aqui na descrição. Lembrando que eu estive também em São Paulo em uma conferência, a primeira conferência do AliExpress, eles me chamaram, chamaram outras pessoas também bem conhecidas nesse meio aqui do YouTube e fiz um vlog ontem para quem quiser dar uma olhadinha. E se você quiser por a parte de São Paulo, andando pela cidade, você vai ali no meio para o final, tem a parte da conferência. Então, vamos aqui falar primeiramente da 3080 que chegou. Muita gente está interessada nessa placa, ficando ali na casa dos R$3.000, certo? Vamos ver, um inscrito mandou para mim, até agradeço ele, foi o Wallace. Vamos ver como que ela veio e eu tenho algumas observações a partir dessa placa para fazer para vocês, tá certo? Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Bem, está aqui a RTX 3080, esse aqui é vendido pela loja MLSE, tá certo? E no caso aqui é o modelo da Manly. Embora quando os vendedores coloquem lá no anúncio, eles não mostram para vocês qual a marca, a gente já viu que é da Manly. A maioria das marcas agora vendidas pelos vendedores são Manly, Zotac também está tendo e pela DN, tá bom? E está aqui, só que é o seguinte, o inscrito na época comprou como novo, mas não é, tá? Vem com indício de uso, vem com poeira, com algum arranhão, tá certo? Então é bom que vocês fiquem de olho nisso, eu vou explicar mais por que também. A placa está tendo temperaturas ali de 85 em hotspot, né? Tem como ver também a temperatura da memória. É bem interessante esse modelo de placa aqui, não está nada assim absurdo, tá? Ainda mais para um modelo tão parrudo como esse aqui. A temperatura aqui nesse teste que ele fez aqui está de 62, né? Mas provavelmente foi um uso mais tranquilo que ele deu a ela. Aqui estão as prints do GPU-Z, né? Com o clock, com a data de fabricação e afins para quem tiver curiosidade. A placa veio funcional, veio boazinha, mas realmente uma placa usada. E vocês vão ver também, até o vendedor, mostrando isso agora. Tem também um vídeo dela, daí testando ela, né? Isso aqui, ó, é bom que vocês façam isso, tá? Eu sempre recomendo que vocês, ao fazer o unboxing de uma placa, filmam o unboxing e filmam o primeiro teste. Isso é de suma importância. Sempre faça isso. Ah, mas eu não quero fazer vídeo para o YouTube. Não precisa, mas filme, tá, gente? Filmar bem, ó, de uma distância, assim, longe, isso é fundamental. Tem gente que fica muito pertinho ali e não dá para saber se a pessoa está fazendo alguma treta por trás, se tiver algum problema, né? Você tem que pensar como se você fosse o vendedor recebendo uma pessoa reclamando o teu produto. Você tem que ver o que a pessoa provavelmente iria contestar, tá? Então você tem que fazer um vídeo já pensando nisso, que vai que dá problema, tem uma chance de dar problema, vocês sabem. Ninguém nunca omitiu isso. E aí vocês não podem ficar vacilando na hora de fazer o vídeo, tá? Ele também fez o unboxing, gravou aqui, tirando da caixa, abrindo, né? Uma plaquinha ali, é... Eu achei até que ok, bonitinha, uma cor diferente, né? Não sei o que vocês acham, talvez tem gente que não gosta dessa cor mais marrom. Veio bem conservada, para falar a verdade, bem limpa aparentemente, pelo menos por fora, mas é uma placa que é usada, certo? Temos que lembrar isso. Bem, tá aqui o site da Manly, só para que vocês conheçam a marca, para quem não conhecia ainda, não vou passar muito tempo aqui, vou deixar para vocês na descrição. E muitas dessas marcas do AliExpress que só remarcam, estão trazendo da Manly, tá? Para que vocês tenham ciência disso. Tá aqui para vocês o anúncio, nesse exato momento, não está mais como nova, tá bom? Agora estão colocando ali, ó, que tem alguns pequenos traços de uso, 99% novo não existe, já falei para vocês, ou é novo, ou é usado, né? No caso, uma placa de vídeo usada. Aí você tem que contar com a sorte de pegar um modelo que está bem cuidado, ou, infelizmente, às vezes, você pode pegar um modelo que está mal cuidado. Que nem o caso do Tales, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Tem outra loja também vendendo essa mesma placa, que é a The Best User GPU Store, está vendendo a mesma placa também da Manly. É, só que a diferença de preço, né? Está cerca de R$100, então é mais fácil comprar dessa aqui, sabendo que ela é usada. Mas, e aí, escândalo? O vendedor falou que era nova, comprei e veio usada. Esse é um problema que está acontecendo muito, e eu tenho que tratar sobre isso também nesse vídeo. Gente, infelizmente, está acontecendo isso muito no AliExpress, tá? Muitos vendedores estão partindo para a concorrência desleal, eles estão anunciando produtos como novos, e aí quando chega na tua casa, é um produto usado. Isso não é nada legal, tá? Várias lojas estão fazendo isso, então eu acabei de mostrar para vocês um caso da ML LSE, que fez isso, e também as lojas que vendem, por exemplo, placas da GXU também estão fazendo isso. Então você encontra históricos assim na RS Global, na Niche GXE, na GXU Oficial, tá? Todas elas com anúncio como se fosse 100% novo, tá vendo? Esse aqui até que não está colocando mais não, né? Mas em alguns casos vocês vão ver também. Esse aqui também está colocando 100% novo, mas vocês já podem depois ir à parte dos comentários e das últimas avaliações, vocês vão ver que pessoas estão pegando e está vindo um modelo de marca diferente, modelo usado. Vamos falar aqui da 2060 Super da RS Global, que fala aqui que é 100% novo, né? Coloca esse modelo aqui. Aqui embaixo ele dá uma observação muito safadinha, né? Que ele fala aqui que é o lote de produção do fabricante diferente, aparência da interface pode ser diferente, modelos chips são os mesmos sujeitos ao recebimento dos bens. Olha, é uma meia-verdade isso, né? Sim, pode vir com aparência diferente, a gente está descobrindo isso agora, mas, assim, alguns modelos são usados e outros modelos são novos. Esse que é o grande problema, né? E eu acho que a maioria acaba sendo usada. Então você pode ver aqui nos comentários, você bota no mais recente aqui. Inclusive tem um bin ali, ó, esse aqui também, ó. Ele comprou aquela placa e veio essa aqui. Essa aqui, se você for ver lá na Shelly, por exemplo, ela é vendida como usada. Eu também vou falar sobre essa placa aqui também, tá? Ela é vendida como usada. Então, assim, como é que está colocando 100% novo ou você está vendo uma placa usada? Tem pessoa também recebendo da Zotac agora, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vi uma pessoa recebendo da Zotac, eu não sei se foi da Nish G, mas também estão recebendo da marca Zotac e tal. Dá pra ver. No caso, esse aqui da RS está sendo aquele modelo lá. A gente vai para a Nish G aqui. Deixa eu ver. Eu acho que estou certo quanto a isso. Cadê? Isso, a Zotac, tá vendo? Então, está vindo modelos Zotac também. E, às vezes, é um modelo usado, né? Ah, Scanda, mas eu vi algumas pessoas pegando um modelo que parece bem conservado e parece novo. Legal, mas e se a pessoa pegar um modelo usado, mal conservado? O que acontece? Olha só. O Tales, do canal Tetech, inclusive, vejam o canal dele lá, e deve lançar um vídeo sobre essa placa em breve, comprou o da Nish G, uma 2060 Super, e veio o modelo Zotac com memória torrada em mineração, gente. Infelizmente, infelizmente, tá? Então, assim, às vezes você vê por fora, a placa está boa, mas e por dentro? Como é que você vai saber? Você tem experiência em abrir? Muita gente não tem. Vai comprar, vai ver bonitinha por fora, e talvez por dentro não tenha tão boa assim. Então, esses são casos em que acaba prejudicando muito quando o cara coloca o anúncio como 100% novo, e a gente sabe que acaba não sendo. Para mim, essa é uma concorrência desleal, porque às vezes tem a loja vendendo um modelo novo mesmo. Aí vem uma loja como essa, como essa aqui, colocando o modelo como 100% novo, colocando o preço mais em conta, e a pessoa vai comprar o quê? Um que é 100% novo de R$900, ou que um é 100% novo de R$1.200? É claro que vai comprar o de R$900, só que o de R$900 não é 100% novo. Muitos modelos são usados. Esse que é o problema, tá? Muitos casos acontecendo disso. Como eu falei para vocês, também tem um caso da MLSE, tá? Só que aqui, uma coisa que eu estou falando para o pessoal sempre é, a Shelly é uma das únicas que está se mantendo mais a deixar o produto como novo ou como usado, tá vendo? Olha, ela está anunciando aquela mesma 2060 Super e não coloca o selo de 100% novo, porque não é 100% nova. Olha só, na MSE, estão vendendo esse modelo aqui como se fosse novo. Está vendo o selo aqui? 100% novo. Isso não é justo. Porque aí o cara está vendendo aqui o modelo por R$1.024, e é usado. Esse aqui está vendendo por R$1.060 é novo. Quem que vai comprar o usado? Ninguém. Mas as duas são usadas, tá? Então, está acontecendo muito isso em várias lojas. Eu já estou tomando ali minhas precauções. Quando eu anuncio lá no Telegram, as que eu anuncio, eu anuncio falando que provavelmente é usado, ou que eu tenho certeza que é usado, e somente modelos específicos eu estou colocando como novo. Como, por exemplo, a 6600M, tá certo? Porque está acontecendo muito. E é claro, às vezes você vai pegar uma placa bacana, ainda funcional, bem conservada, que nem um amigo ali pegou. Mas também pode ser igual ao caso do Tales, e pegar um modelo zoado. E aí, o que vai fazer? Pois bem, meu conselho a vocês é, caso você pegue uma placa que estava descrita como nova, e aí chega na tua casa, você vê que tem indícios de uso, que tem sujeira, você tem que abrir uma disputa, falando que não veio do jeito certo, e que quer um reembolso, nem que seja de 200 reais, 150 reais, para o vendedor aprender no bolso, que não pode fazer isso. Se vocês forem nos seus pedidos aqui no computador, tem como você ter o histórico de como estava o pedido, tá certo? Inclusive, esse aqui é um caso bom, que eu também vou falar para vocês sobre ele, dessa 1660 aqui, que eu paguei 486 reais. O que aconteceu? Olha, você, é bem escondido, mas quando você vai no pedido, tem essa fotinha aqui, nessa, nesse ícone aqui, de câmera, se você clicar nele, você tem o produto quando foi comprado, tá? Tem um anúncio original, isso aqui é difícil de achar, né? Mas tem como, então, você vai tirar uma print disso, vai mostrar como é que estava no anúncio, e vai mostrar o produto que chegou. Olha só, gente, aqui está o produto que eu comprei, a Ruananzi 1660 Super, tá? Eram dois modelos em questão, tinha esse modelo preto mais barato, que era 500 reais, e com desconto ficava de 480, e tinha um modelo azul de 700 e pouco, né? E aí você poder escolher, é claro que eu escolhi o modelo preto, que aparentemente estava ok também, né? E esse aqui é a print, é como estava o anúncio assim que foi comprado, então não tem como o vendedor burrolar isso, se ele falou que era nova, é nova, se ele falou que é usada, a gente vai saber através dessa print. Aí o caso engraçado foi o seguinte, ele depois mandou para mim uma mensagem, falando que esse modelo aqui estava com problemas, vou até pegar a mensagem para mostrar para vocês. Olha só, gente, a mensagem que ele mandou para mim, após comprar a placa, né? Amigo, sinto muito, o modelo da placa gráfica que você pediu, é de segunda mão. Eu sabia já, tinha perguntado para ele, tá? Eu perguntei, eu sabia, mas aqui o que ele falou, durante o teste de estresse, por nossos engenheiros, houve problemas de qualidade, como telas embaçadas, eles são anormais, no momento os engenheiros não podem resolvê-los, e não podem entregar as mercadorias para você normalmente. Solicite o cancelamento do pedido, concordo em reembolsá-lo. Eu não tenho que solicitar nada, né? Se o vendedor colocou, ele tem que cancelar. O problema é que você ia cancelar, ele acaba perdendo um pouco da reputação dele, então eu cancelo, como se eu fosse o culpado, mas eu não sou culpado de nada. Então não respondi ele, amigo, você está aí? Não respondi, né? E aí ele acabou enviando para mim. Escanda, mas será que ele enviou realmente a placa? Não sei, quando chegar eu vou saber. Mas se ele não enviou, ele está mais ferrado ainda. Mas Escanda, você não foi muito babaca não e tal? Aí que está. Eu até mostrei isso para o pessoal também em uma live. No momento a placa não está mais à venda, mas até uma semana atrás, mais ou menos, antes da viagem, essa placa estava à venda, no AliExpress ainda, o mesmo modelo que eu comprei, só que estava mais caro. Então o que aconteceu? Provavelmente, eles colocaram um preço muito abaixo, para fazer a fama, o pessoal ia até a loja, às vezes acontece bastante isso no AliExpress. E aí eu acho que muita gente comprou, eu coloquei lá no Telegram, muita gente ficou interessada, e aí talvez acabou o estoque, ou algo do tipo. Ou eles não quiseram vender a quantidade que venderam, porque acabariam ali vendendo com pouco lucro, ou algo do tipo. Mas o mesmo produto estava com um preço diferente na loja. Então eu comprei por R$480,00, estava ele aparecendo ali por R$700,00. Se estava com problema, por que estava à venda? Se estava à venda, porque não estava com problema, ele que não queria mandar para mim, por isso que eu não respondi, tá? Então é outra dica para vocês. Se o vendedor mandar cancelar, e se você ali, estiver desesperado pelo dinheiro, tá bom, cancela. Mas tira a print dele, pedindo para você cancelar, e manda para o AliExpress. Vai lá no botzinho, no robô, depois fala com o atendente, já tem um vídeo aqui ensinando como faz isso, e fala com o atendente, e mostra, ó, o que está fazendo aqui, essa loja está fazendo isso, está mandando cancelar o pedido, sendo que na verdade o problema foi com ele, então ele que deveria cancelar. E eu acredito aqui que o pessoal da Ronanzino não quis que acontecesse isso, eles mandaram o produto para mim, espero que tenham mandado o produto certo, senão não mandaram, estão mais ferrados ainda, tá? Então são dicas para vocês, porque a gente não pode deixar os vendedores ficarem mandando produtos assim, usados como novos, fazendo propagandas falsas, tentando fazer você cancelar o pedido, não, se deu errado, quem cancela o pedido é o vendedor, ele tem como cancelar também. E gente, também tem outras placas da MLSE que o pessoal está me contatando para falar sobre, tá? Por exemplo, essa 3060i da Manly, a 3070i também da Manly, 51 risco, a MLSE dá no mesmo, tá? Porque as duas venderam o mesmo modelo, e essas placas têm chegado a alguns inscritos e alguns estão relatando problemas. Então, eu estou averiguando esses problemas aqui na minha comunidade, do YouTube, também no Telegram, e, no momento, eu não estou anunciando esses produtos usados mais, né? Nem a 3060i, nem a 3070, até que eu vejo mais o que está acontecendo, porque os indícios de problemas são maiores do que deveria. Talvez, né? Fonte, voz da minha cabeça, talvez o que tenha acontecido aqui é que pegaram de uma fase de mineração que não cuidava bem, porque tem aqueles mineradores que cuidam bem, tem aqueles que cuidam mal. Nesse caso aqui, talvez não cuidavam bem, e as placas não estão tão boas assim, essas placas usadas. Portanto, no momento aqui, não tem 3060i nova, pelo que eu saiba, né? Não dá para confiar mais na Niche GE, então, eu vou recomendar só as 3070i que estiverem novas no momento, até que eu possa averiguar melhor a situação. e como que também está chegando o 1 do 11, muita gente pensando em comprar, é melhor eu evitar que vocês tenham problema, então, vou recomendar mais produtos novos do que usados. No caso, eu sei que é novo porque eu testei aqui aquele modelo novo, né? Por isso que ele é mais caro. Esse modelo aqui é R$1.800, aquele modelo lá é R$2.400, mas eu acho que é mais fácil você pagar R$200, R$300 a mais em um produto novo do que economizar R$300 e depois pegar um produto bem zoado com a vida útil bem curta também. Então é isso, meu povo, o vídeo está ficando bem longo, bem grande, né? Eu vou ficando por aqui antes que fique pior ainda. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e participe agora do Telegram, do Discord e fique atento ao canal aí no dia 1 do 11 porque muita coisa boa vai acontecer. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau! E aí E aí